Música 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 E daí você está aqui, электricheira, com que te distraiz Identidade de no meu lugar, ele Rivera é demorado nabula ZOMBIE 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 Formatia just ZOMBIE 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 Mua revelatia manelelor Piesa Tenerife si dansul ZOMBIE Separate in piesa am facut si dans Cei care nu dansează acum O sa incerc eu cel putin in casa Una ZOMBIE La mine Trei Un Doi Trei Doi 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 Do 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 E aí